Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo corre! Eu sou a Dan. E eu sou o Rafa. E hoje a gente tá aqui mais uma vez pra falar das atualizações do coronavírus. A gente fez de novo uma outra votação e aí quiseram que a gente fizesse um outro vídeo atualizando tudo e a gente esperou na verdade até sair esse último decreto pra ficar bem atualizadinho pra vocês. A gente espera que seja o último vídeo que a gente faça, até porque já tomou uma proporção muito grande em todo o país. Sim, infelizmente já tá um nível... Todo mundo. E a OMS inclusive tá calma, está pensando se vai ou não dizer que é uma pandemia, tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai falar do novo decreto aqui, que foi imposto e tudo mais. Bom, no final das contas, não existem mais zonas rostas, ou seja, zonas vermelhas de perigo extremo, mas sim zonas aranchonhas, ou seja, zonas laranjas, ou seja, de médio, entre aspas, risco. São elas a Lombardia e outras 14 províncias, entre elas... Módena, a gente vai ler aqui que são bastante... Módena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Sola, Vercelli, Padova, Treviso e Veneza. Ou seja, todas as províncias, todas as 14 províncias, mas a região inteira da Lombardia, ou seja, que constituem outras províncias dentro da região da Lombardia, são obrigadas a seguir o novo decreto, que é basicamente do dia 8 de março, hoje, até o dia 3 de abril, tudo fechado. Ninguém entra e ninguém sai dessas províncias. Sim, principalmente isso, né, deslocamento é só em caso de urgência e tem que ter uma autorização do prefeito, tá? Lembrando também que, é o que o Rafa falou, não tem mais isso de zona roça, inclusive a zona que era uma das piores, que era o Voia e o Guaneu, foi aberta, porque já tomou uma proporção muito grande. Então, não tem o porquê ter uma zona roça, então eles dividiram, né, a zona arancione e a outra parte da Itália, que é uma... eles tomaram uma providência, mas também não tão rigorosa como a zona arancione, tá? Até mesmo porque é uma zona menos afetada pelo vírus. Lembrando que a zona roça, que não é mais zona roça, zona arancione, é... um dos pontos que o governador aqui do Vêneto está lutando contra é tirar Treviso, Pádua e Veneza desse decreto, por quê? Porque ele não acha, ele acha que é uma medida desproporcional para aqui, para a nossa região. É... inclusive porque tem muita gente que trabalha, que mora em Treviso e vai trabalhar em Pádua, ou mora em Veneza e vai trabalhar em Treviso, enfim. É... então, essa locomoção de uma província para outra é muito comum e tem muita gente que faz isso. Ou seja, é... se é proibido sair da sua província para ir para outra, como que uma pessoa vai trabalhar? Ou vai no hospital? Fica complicado. Então, é um dos pontos que ele está batalhando, já entrou com uma contraproposta, esse novo decreto do dia 8, ou seja, hoje, ele já entrou com uma contraproposta para tirar Treviso, Pádua e Veneza desse novo decreto. Vamos ver se vai funcionar. Enfim, é... a gente espera e a gente vai atualizando, inclusive, quem não tem Instagram, a gente atualiza aqui na comunidade mesmo. É quem tem Instagram, acompanha a gente lá. Sim. A gente vai deixar o endereço aqui. E dentro desse novo decreto, na Zona Arantiona, o que acontece? Bares e restaurantes podem ficar abertos das 6 às 18 e precisa ser respeitada a distância de 1 metro e meio. No mínimo. No mínimo. Serviço de balcão não pode ter, então serviço de mesa, tá? Inclusive, a gente está colocando... eles... eu já fui em café que eles estão colocando. Não vir até o balcão, a gente serve vocês na mesa. É, lembrando sempre que, em teoria, os restaurantes, bares que não puderem proporcionar essa medida de segurança de 1 metro e meio, não pode abrir. Porém, é aquilo que a gente tem visto todo dia. Restaurante, bar, você senta na sua mesa, 30 centímetros de você tem outra pessoa. É, sim. Isso acontece. As pessoas não estão parando. Infelizmente, não se é respeitado a 100% esse decreto. Sim. Então, também é uma situação um pouquinho complicada por conta disso. Se bem que essa semana também começaram a mudar um pouquinho. Sim. Ficarem mais atentos com isso, tá? E quem não seguir esse decreto, se for pego, tem o risco de suspender as atividades, tá? Comércio fechado nos finais de semana. Exames de autoescola foram, não tá acontecendo. Academias, piscinas fechadas, museus, teatro, cinema, tudo. Tudo, fechado. Tudo que envolve aglomeração de pessoas, inclusive maratona de roupa foi cancelado, um monte de esporte, competição tá sendo cancelado. Alguns a porta fechada, né? Sim, alguns a porta fechada ainda podem. Porém, sempre respeitando um metro e meio, todo aquele mesmo discurso que vale pra bar. As igrejas, as igrejas estão fechadas, não se celebra a missa. Já faz duas semanas. Sim, e vai continuar assim. E vai continuar assim até dia 3 de abril. Casamento, funeral. Casamento, funeral. Funeral. Felizmente. As igrejas estão pedindo para que as empresas que puderem darem férias antecipadas para os funcionários nesse período mais crítico, né? A gente sabe que também é muito complicado. Aqui na Itália, geralmente, as férias são em agosto. O país entra de férias em agosto. Mas é muito complicado a empresa fazer todo esse trâmite pra mudar as férias e simplesmente colocar a partir da semana que vem. Porém, algumas talvez consigam e é uma questão muito de logística da empresa. A gente até saiu agora e tinha uma loja ou outra fechada. Mas não todo esse caos. Contando um pouquinho aqui na nossa região, inclusive. Assim, na academia, piscina da região, na praça, está todo mundo vivendo normal. A gente viu nessa semana uma pessoa com máscara. O Rafa viu uma segunda pessoa e eu vi uma só até agora. Hoje eu saí pra correr, por exemplo. Tinha um monte de gente andando de bicicleta. Tinha um monte de gente passeando com o filho. Tinha um monte de gente correndo. Tinha um monte de gente no mercado. E mercado também não está esse alarmismo todo que já aconteceu, né? Agora não mais. Mas assim, não está esse alarmismo que está passando na televisão. Inclusive, onde eu trabalho, eu trabalho muito com pessoas idosas e tal. Eles ficam atrapalhando, né? Não param a vida. Já pediram, por exemplo, uma distância e tal. Porque já diminuiu a metade dos alunos menorzinhos. Porque a escola também não está funcionando. Às vezes acaba ficando com os avós em casa. E os próprios pais não conseguem levar. Mas não é que está, tipo, uou. Não é o caos, não é o fim do mundo. Lembrando sempre disso. É um vírus que está sendo disseminado rápido. Com uma velocidade muito rápida. E por isso assusta. Mas, querendo ou não, os sintomas são sintomas de uma gripe normal. Mas não se sabe, lógico, a longo prazo. Não se sabe. As mutações. Não se sabe no verão como que vai ser. Se ele vai diminuir. Ou se ele vai aumentar a velocidade de contágio dele. Se vai sofrer alguma mutação. É um vírus que não se sabe muito, infelizmente. Ainda está sendo estudado. Está sendo estudado. Então, esse é o ponto principal. O medo, o maior medo. Sim. Agora, outras regiões da Itália. Que não entrou nessa que a gente falou. Escolas fechadas até dia 15 de março. Cancelado até dia 3 de abril. Todas as viagens e passeios de escolas. Cinema, teatro, museu, discoteca, balada. Tudo que envolve pessoas também estão fechados. Piscinas, academias, bar e restaurantes estão abertos. Ao contrário das regiões já ditas anteriormente. Porém, sempre tendo que respeitar um metro de distância. As medidas de segurança e tudo mais. Higienização, meios de transporte. Tem que sempre higienizar o tempo inteiro. Inclusive, os lugares, às vezes, que a gente entra, está com muito cheiro fora de álcool. Sempre tem muito álcool para você passar na mão e tal. Limitar também. Eles pedem para diminuir o... Assim, você tem que mesmo sair de casa? Porque se não precisar sair de casa, fica dentro de casa. Então, eles estão pedindo para ficar o máximo possível dentro de casa. Principalmente para pessoas com idade maior de 65 anos. Ah, uma coisa interessante que eu separei aqui também. É que foi proibido as pessoas ficarem na sala de espera de hospitais. Então, até os próprios familiares, assim, eles pedem para não ficar. E mesmo, está sendo limitado o número de pessoas dentro do hospital. Algumas perguntas que fizeram para a gente. Inclusive, pessoas que estão vindo para cá. Vai estar tudo normal? Não vai? Não sabemos. Poucos turísticos, como estão. Então, honestamente, a gente não pode dizer. Até mesmo porque pontos turísticos, como, por exemplo, Roma. Nós estávamos vendo Coliseu sem fila nenhuma. Funcionando. Mas os turistas com máscara, toda a precaução. Funcionando. As coisas estão funcionando. Veneza, querendo ou não. O Carnaval de Veneza foi cancelado. De Treviso foi cancelado. Então, assim, alguns eventos, sim, serão cancelados. Foram cancelados. Então, também é uma coisa que... Congressos, inclusive. Congressos, reuniões. Foram tudo cancelados, infelizmente. Lógico, se você for vir para a Itália, a gente recomenda... A precaução mínima que você tem que ter é sempre estar com álcool em gel na mão. Lavar o rosto, lavar a mão. O básico para uma gripe. Mas é aquilo. Não é nem esse o maior problema. Como está acontecendo a cada dia, praticamente, o decreto. Cada final de semana um decreto novo. Se você vem para cá e vai ficar duas semanas, pode ser que sejam cancelados os voos de volta. E aí, como que você faz para sair da Itália? Ou então você voltando e o seu país acaba te barrando. Ou o país acaba barrando. Por conta de onde você está vindo, de onde você está voltando, de onde... Então, assim, é complicado isso. Às vezes, fica tudo aberto. Às vezes, vai o decreto, muda tudo para pior ou para melhor. A gente não sabe. Pelo mandamento, estão pedindo até para pegar mais leve. Então, pode ser que mude para melhor. Porém, entretanto, todavia, quando você volta para o seu país, eles te bloqueiam. E aí? E aí, se você ficar de quarentena, né? Enfim. Então, a gente não tem como falar o que vocês estão vivendo aqui. Aqui, a gente está vivendo um ponto de tudo mudando o tempo inteiro. Tudo mudando. Então, a gente está o tempo inteiro mudando com esse decreto, tá? Então, às vezes, por exemplo, a primeira vez que sai o decreto, cancela trabalho. Cancela. Estava na piscina. Então, cancela todo mundo. Vai embora todo mundo às quatro. Vai ficar uma semana fechada. O dia depois, eles... Estava tudo aberto. Estava tudo aberto de novo. Então, assim, fica um mês fechado. Pode ser que amanhã já mude de novo. Então, está mudando o tempo inteiro, né? Então, assim, se der para pessoas que, por exemplo, está para vir agora, melhor tentar evitar. Agora, quem está para vir para maio, o próprio governador falou que até maio ele quer que esteja... Eu espero que esteja resolvido. Tudo, tudo 100% é complicado, mas, assim, bem melhor do que está hoje, né? Inspiramos a gente também. E a Itália está tomando muitas providências pesadas, tá? Então... É sempre assim, é lembrar que é uma coisa nova, é uma doença nova, então não se sabe muito como lidar. É assim, se tiver como evitar um contato direto, tem que ser evitado. É melhor. Tem que ser evitado. Até porque é energia, né? Então, tipo, se está vindo para fazer uma viagem gostosa e acaba ficando nesse receio, se der sim para adiantar a viagem, é melhor, né? É mais recomendado. Mas a gente só queria falar mesmo as atualizações de agora, como está aqui mais ou menos. E as próximas atualizações a gente vai falando na comunidade e no Instagram a gente não tem intuito mais de falar sobre esse assunto, tá? Encerramos. Encerramos. Até novos decretos. Queremos não fazer mais, mas provavelmente é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, tipo, tal região, eu não sei, vocês podem me ajudar, a gente está ajudando um monte de gente, pode mandar as dúvidas por e-mail, por Instagram, pela Coruja do Harry Potter, por Sinal de Fumaça, é isso. Um beijo e espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Bom domingo e boa semana. E boa semana. E boa semana.